Aê, é o Rafael Detona que divulgou? Mais uma que estourou Quando ela chegou aqui em casa, na hora eu tomei o susto Chamei ela pra brotar e ela trouxe as amigas junto Ela trouxe as amigas junto E elas, elas, elas malam muito É bola, é bola muito Piranha do papagaio, mundo das pedras do conjunto E elas, elas malam muito É bola, é bola muito E falou que é bacana, o artigo que entende do assunto É bola, é bola muito Piranha do papagaio, mundo das pedras do conjunto E elas, elas malam muito É bola, é bola muito E falou que é bacana, o artigo que entende do assunto E o vídeo dela dançando e fiquei aepiado Perguntei se ela conhece o morro do papagaio E se não conhece, tu vai conhecer E se não conhece, hoje vai conhecer Papagaio é o local que não vai fuder E se não conhece, hoje vai conhecer Papagaio é o local que não vai fuder Que não vai fuder Quando ela chegou aqui em casa, na hora eu tomei o susto Chamei ela pra brotar e ela trouxe as amigas junto Ela trouxe as amigas junto E elas malam muito, é bola muito Piranha do papagaio, muda as pedras do conjunto E elas malam muito, é bola muito E falou que é bacana, eu acho que entende do assunto E elas malam muito, é bola muito Piranha do papagaio, muda as pedras do conjunto E elas malam muito, é bola muito E falou que é bacana, eu acho que entende do assunto E o vídeo dela dançando E fiquei aepiado Perguntei se ela conhece o morro do papagaio E se não conhece, tu vai conhecer E se não conhece, hoje vai conhecer Papagaio é o local que não vai fuder E se não conhece, hoje vai conhecer Papagaio é o local que não vai fuder Que não vai fuder Vai segurando pra ter E não vai fuder É o Rafael Detona que divulgou? Mais uma que estourou E se não conhece, hoje vai conhecer E se não conhece, hoje vai conhecer E se não conhece, hoje vai conhecer